Você está ouvindo o programa Momentos de Paz de Vida. Apresentação, Pastor Regino Barros. Estou aqui com o testemunho da Ivonari Silva. Estou completamente aprisionada. Gente. Se converteu ao cristianismo, abandonou o candomblé. Estou aqui com o testemunho da Ivonari Silva. Estou aqui com o testemunho da Ivonari Silva. Estou aqui com o testemunho da Ivonari Silva. Estou aqui com o testemunho da Ivonari Silva.